Estes dois chegaram no Brasil Cada um de dinheiro aqui Um monte de terra Arquitetura Infraestrutura Só por isso Duas pessoas Com um vestido Com um vestido Com um Com braço Com um vestido E um pequeno Com um vestido Você quer um vestido Muito obrigado Subscreva Dê um like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Esta é minha cidade Onde eu comecei Eu aprendi como surf Minha filosofia de vida Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Minha 100 amores Que eu amo Em minha vida E possivelmente Minha futura Minha filha Se Deus Se você quiser Ser comigo Certamente É uma família Da pra ir pra mais longe Da pra ir pra mais longe ainda Pra passar mais longe A vida E aí E aí E aí E aí E aí